Agora a gente vai falar sobre saúde bocal, implante dentário, isso mesmo. Porque você certamente já deve ter ouvido falar implante dentário. Atualmente ele é o principal substituto das antigas, e bota antiga nisso, dentaduras. Isso. Porque auxiliam na recuperação estética e fonética da boca, que proporciona mais bem-estar, valoriza a autoestima do paciente, e são considerados um dos grandes avanços da odontologia, já que permitem a reposição de um ou mais dentes perdidos, e trazem de volta justamente isso, qualidade de vida e autoestima. A gente vai bater um papo agora com ele, o nosso entrevistado de toda quarta-feira, o especialista da clínica Oral Únique aqui de Três Lagoas, cirurgião dentista Luiz Guilherme dos Santos. Como eu já havia falado no início do programa, doutor, hoje é a nossa última quarta-feira nessa série de entrevistas no mês de maio, mas isso não significa que é a última vez que o senhor participa aqui conosco, viu? O senhor é sempre bem-vindo, é só chegar... Tem a chave de casa já. Tem a chave de casa. A gente só encerra hoje essa série de entrevistas neste mês. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo. E para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de perguntar justamente o que é um implante dentário e o bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todo o pessoal aí de casa que está nos assistindo. Bom dia, Totó, bom dia, Tati. Então, é a última semana do mês, né? Um mês aí longo, mas ainda não terminou, tem muita coisa pela frente. Vamos lá, vamos explicar o que é o implante dentário. O implante dentário é um fuso feito em titânio, né? Que ele é feito por quê? Para substituir uma... Eu perdi mais dentes. Então, assim, você que perdeu um dente só da boca, a gente consegue substituir o dente que foi perdido com o implante. Que é um parafusinho de titânio muito pequenininho, que ele vai deixar um dente novamente, né? Só que de uma forma fixa. Não vai ter mais aquele desconforto de ter aquela prótese removível que fica tirando e colocando, né? E para uma pessoa que perdeu mais dentes também, ou todos os dentes, com alguns implantes, nós conseguimos fazer um tipo de prótese fixa. Então, ela fica... A pessoa pode comer, pode falar com a criança. Então, é um tratamento realizado individualmente. Tem alguns casos que a gente consegue devolver essa mastigação de forma fixa no mesmo dia ou em até 48 horas. E tem alguns casos que, dependendo da questão óssea, da questão da saúde do paciente, a gente precisa esperar alguns meses. De três a seis meses, mais ou menos, para devolver de forma fixa essa mastigação. Legal, doutor. E o que é importante para o paciente saber antes dele fazer esse implante? Tem alguma orientação? Claro. Antes de toda a cirurgia na clínica, nós pedimos exames complementares, né? Exame se o paciente tem algum tipo de problema, o que pode levar a exames para depois fazer a cirurgia. com uma doença descontrolada, uma hipertensão descontrolada. pacientes que fazem... Por exemplo, o paciente... o paciente... o paciente está tendo para fazer, né? Fazendo uma cirurgia ao cada paciente, porque não tem como sair fazendo em todos da mesma maneira. Então, lá na clínica, na hora única, nós tratamos de forma individual esse paciente para saber o que cada um tem, o que cada um necessita, e como a gente pode solucionar cada caso de uma única. Ok. Doutor, e essa semana, nós sabemos que vai ter aquela campanha especial, que já tivemos, inclusive, neste mês, que é a campanha Hora Únique. Quando vai ser? Como que esse cliente pode ficar sabendo? Pode agendar o seu horário? Então, essa campanha está sendo realizada, porque nós tivemos a semana dos implantes na semana passada. Então, para quem não conseguiu ir, não conseguiu estar realizando o seu agendamento, por algum motivo faltou, em 27, 28, nós estaremos realizando essa campanha. A campanha de fechamento de mês, para quem não conseguiu realizar o seu sorriso, a gente está conseguindo iniciar, iniciar, realizar dentro do mês ainda. Pode mandar a minha mensagem lá no nosso WhatsApp, nós estaremos realizando o seu agendamento, certeza que vamos conseguir realizar isso para você. Legal, show de bola, né? Show de bola, né? Só reforçar o contato, 35220909, 35220909, seu telefone fixo da Hora Única, mas você pode mandar um WhatsApp no 67999940909. Vou repetir, olha só, 999940909. É um monte de nove. É um WhatsApp e você já pode tirar as dúvidas aí pelo WhatsApp mesmo. Exatamente, já agendar a sua Hora Única. Legal. Legal.